Olha, um médico goiano virou assunto nas redes sociais por participar de um leilão organizado pelo jogador Neymar. Ele arrematou nada menos que um encontro com o craque e pagou quanto, Mônica Novaes? Agno pagou 315 mil reais. Ele arrematou aí o penúltimo lote dessa quarta edição desse leilão que é promovido pelo jogador Neymar e dá direito a um passeio pela cidade de Riad, a capital da Arábia Saudita. Pode assistir a um jogo do Al-Rilau, que é o time onde Neymar joga agora no camarote do jogador e depois um encontro para duas pessoas com ninguém menos do que o Neymar. Esse médico que é cirurgião plástico, mora aqui em Goiânia, já participou de outros leilões. Por 100 mil reais ele teve um jantar também com celebridades, encontros com outras celebridades e nesse leilão agora realizado onde ele arrematou um desses lotes, o Neymar conseguiu levantar 21 milhões de reais e que são revertidos, a proposta, o objetivo é esse, revertidos para ajudar, apoiar crianças e adolescentes pobres aqui no Brasil. Eu volto com vocês. Obrigada, viu, Mônica, pelas suas informações aí, né? Tem dinheiro e vai ver o crack. Eu acho o gosto muito duvidoso, né? Conhecer de pertinho o Neymar é uma grande coisa, meu Deus do céu. Mas já que você falou, também concordo.